Oi, casada. E aí, mano, eu já tô de volta aqui no Mentiradas do Pinocchio. Demorou, mas eu voltei. É que saiu a beta da MW3 e também saiu Lords of the Fallen, então, né, eu dei uma passada por eles lá. O game tá ficando cada vez mais dark, sabe? Então eu resolvi criar uma buildzinha meio que nesse tema, assim. Essa daqui é uma buildzinha de técnica, né, só tem técnica roupada e um pouco de vitalidade também. E é naquele mesmo esquema, carga leve, assim eu consigo jogar desviando de boa. Uma build de técnica e corrupção. Ó o meu braço, mano. Esse bracinho aqui é estiloso pra cacete. Um braço corrompido. Eu juntei a lamina de serra e o punho de machado nessa daqui. Essa daqui é a minha arma principal, mas também tem essa que eu tava roupando, né, que é a lamina do montante com o punho do floreste lá, que seria a rapieira. E no geral essa daqui ficou uma build bem top, mas não consigo passar a corrupção, né. Além de dar um dano físico top, ela ainda tem o status, né, de corrupção. E aí no geral o visual dessa build fica cabuloso demais, mano. Gostei bastante. As builds aqui nesse jogo elas são bem interessantes, né. A parada de tu juntar o punho de uma arma com a lamina de outra arma e fazer uma arma totalmente diferente. É muito da hora. Então cada um fica com um playstyle bem único, sabe. Por exemplo, esse daqui, né, que é o punho da rapieira e a lamina de uma Great Swords. Tipo, e fica com o moveset da rapieira. Eu acho muito da hora. E é muito estiloso, né, esse moveset aqui. Então, é, esse sistema me ganhou muito no jogo, cara. E eu vou te falar que esse daqui é meu gote, mano. Tipo, cada um tem suas opiniões, né. Mas pra mim, pra minha opinião, pro estilo de jogo que eu curto, esse daqui é o gote até agora, mano. Muito louco, cara. Muito louco mesmo. O jogo saiu perfeitinho, sem nenhum bug, rodando liso pra cacete. Gameplay top. Esse sistema de build top, apesar de parecer bastante uma cópia, ele tem a identidade única dele. E quanto mais você joga, mais você percebe que esse daqui é um jogo totalmente diferente. E a única coisa que tem semelhante com os outros Souls-like é que ele é do gênero Souls-like, tá ligado? Porque em si ele é um game bem diferente, sabe. E o feeling dele, no geral, é muito bom, véi. É muito refinado, sabe. E o Pinocchio é uma gostosa, mano. É isso. É isso que eu tenho que dizer. Ah, é, essa daqui são as habilidades do órgão P que eu coloquei. Essa daqui fazem bastante diferença. Principalmente essa daqui e essa daqui. De esquivas. Muito boas. Então é. Bora sair contando mentiradas pra geral. Nunca contei uma verdade, mano. Nunca contei uma verdade nesse jogo, cara. Se eu contei, foi querendo mentir, tá ligado? Nossa, tá dando um dano bem top. Meu amigo. Como a gente matou o rei dos bonecos, eles ficaram tudo triste. Os bonecos, eles meio que estão criando sentimentos, sabe. E eles estão assim, melancólicos. Então tá com uma vibe bem da hora o jogo. Saindo do Lords of the Fallen pra vir pra cá. Meu amigo, que diferença no combate, cara. O que está acontecendo? Todos esses puppets parecem... Apenas... Apenas... Apenas depresenta. E isso parece estranho. Isso é estranho, né? Uma parada que eu falei de estar em triste. O combate aqui é muito refinado, véi. Tipo... Os movimentos que o boneco faz. As animações, sabe. É tudo muito fluido, véi. É louco. Aquele jogo tá bem robótico, cara. Ele precisa... Precisa de uma boa melhora nele, na real. Mas eu acho que... Nessa questão assim, não vai acontecer não, cara. Esse daqui é um game que dá pra tu perceber que foi uma pessoa mesmo... Que capturou os movimentos, né. Que fez os movimentos. E o que é irônico, né. Porque aqui realmente são bonecos, né. Cacete. Meu Deus. Aí sim, só vai. Tá se alimentando, véi. Tá se alimentando de Pinoc. A vibe do jogo muda completamente, cê louco. Começa a aparecer esses corrompidos, assim. Que são tipo uns zumbis, né. Fica bem mais... Fica bem mais sombrio. Porque no começo parecia que a gente ia lotar só contra os bonecos, né. Aí essa parada dos zumbis... É bem diferente, na real. É a doença da petrificação. É a doença da petrificação. Eu esqueci dessa parada de consertar a arma É uma mecânica da hora também Ainda bem que eu sou acostumado com o PvP do Elden Então trocar de arma é bem rápido Meu Deus, quanto dano, cara Beleza que eu gastei um monte de bagulho Mas dá pra dar um dano da hora Eu queria conseguir upar mais as armas Mas o jogo não é muito generoso não Com pedra, essas paradas assim Tá tudo mais 5, tá ligado? Tá na metade ainda do dano que eu consigo dar Nossa, mas esse combate é muito gostosinho, cara Abri um atalho aqui Dá uma passada lá no hotel E já upar o level Ah, eu consigo upar mais uma vez Peguei uma pedra, né Agora é pedra da lua minguante Agora vai ficar mais difícil ainda pra upar Acho que eu vou upar um pouco de capacidade Esse bicho é um inferno, mano Meu Deus, eu sou cedo No ladrinho Meu Deus do céu, né? O grande tema de exposição era Automatic Puppets e City of the Future. O plano era para apresentar e demonstrar a tecnologia mais avançada e produtos. Mas, você conhece o resto. Você não pode manter uma exposição em uma cidade que caiu em um caos. E agora toda a cidade é uma exposição de um sonho. É uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caraca! Mano do céu, hein? Está só um pouquinho bruto. O da hora é que aqui é boneco. Então, os caras simplesmente mexem com aquele desmembramento cabuloso. Caraca! Este bagulho é muito forte, velho! Mano, você é louco? Isso porque minha build não é focada nisso, né? Tipo, se eu tivesse com um avanço lupado... Cacete! Cacete! Não! cheguei a comentar, mas como vocês sabem eu tinha gravado o game inteiro, minha primeira experiência, só que como não sabia que eu ia continuar postando vídeo, então eu acabei deletando, tá ligado, porque saiu a beta da MW3, eu gravei dois vídeos lá, gravei o vídeo de Lords of the Fallen também, o meu HD simplesmente não tinha espaço pra gravação desse game inteiro, e também ia ficar meio estranho pegar uma gravação antiga já depois de tanto tempo, tá ligado, então eu resolvi fazer backup, né, porque eu fui gravando e fui fazendo backup de várias partes, aí eu tinha feito backup ali depois do Rei dos Bonecos e fazer uma gravação nova, então eu já tenho mais ideia do que eu tô fazendo agora, não sei, eu decidi fazer assim porque ia ficar muito estranho, né, eu tava falando de um assunto, de uns assuntos que tá totalmente desatualizado agora, então não ia fazer muito sentido, sabe, então tô eu aqui gravando de novo, já tô gravando já faz duas horas, provavelmente vai ficar bem rápido no vídeo porque eu só tô pegando as coisas mais principais, tá ligado, pra deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, então é isso, não sei se eu cheguei a falar, eu acho que não, na real, e por isso que eu posso dizer com toda certeza que esse daqui é meu gote, sabe, porque nenhum jogo que lançou esse ano pra mim chega no nível desse daqui, cara, eu consigo upar uma vez pelo menos esse daqui, vai ficar mais 8, será que eu consigo melhorar aqui? Ah, aí sim, véi, dá pra me deixar no nível máximo agora, é, ele dá uma explosão, cara, esse braço aqui ele escala com avanço, a escala em técnica é C, mas mesmo assim ele dá mó dano, véi, corrupção é muito, muito bom, ainda mais se for em robô assim, é que vai dando um dano contínuo, né, só que o inimigo tem que tá pisando nele, mas é, tipo, se eu tá perto do inimigo, eu fico dando dano, né. Ah, nice. Mesmo usando arma pesada, eu não preciso de fortitude, porque a regeneração quando você tá leve, ela é bem rápida, sabe, você dá um ataque e já começa a regenerar bem rápido a estamina, porque eu tô com carga leve, né, é uma das vantagens. O atalhozinho fica mais tranquilo, né. Cacete, já tá, aqui já é o boss, mano. Eu não固i esse bambuco, será que eu quero testa, na real? Como ele vai? Aqui é onde a evolução se torna real. Me diga. Eu sou o victor. O campeão! Abre seus olhos. 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 Nós somos a Reborn! 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 O que é isso? 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 É o Godfrey, não é? Calma, calma, desculpa! Isso é um crime! O que é isso? Não sei se ele tem grebe Nós somos a Reborn Não É, então, deu um não, mano Por que ser humilde? Eu sou um mundo Um homem melhor Eu sou um homem melhor Eu sou um homem melhor Um homem melhor Eu estou surpreendido que você derrotou, Victor As criaturas de Gepeto eram muito maravilhosas Ah, mas onde são meus corpos? Meu nome é Simon Manas, um líder entre alchemistas. Eu conheci o seu pai há muito tempo. Nós já somos colegas, você sabe. Geppetto não entendeu que a doença de petrificação pode fortalecer a humanidade. Luz é para a pensamento convencional, eu acho. Mas mesmo ele não pode parar de ter uma descobrência magnífica. É a porta para um novo mundo. Você viu esse lugar com seus próprios olhos? Realmente inspirador, não é? O que você acha que a nossa cura criou aqui? Eu tenho que admitir alguma surpresa. Eu não esperava que você seja tão racional como nós somos. Eu estou impressionado. Mesmo se é uma mentira. Eu desculpe, eu te desestimou por ser um papá. Você é muito abençado para ouvir a verdade sobre a doença de petrificação. A doença não significa morte. É o processo de purificar a humanidade. A purificação de petrificação é um corpo de petrificação. A verdadeira, é um honra. O poder de petrificação pode fazer ainda mais. Em mãos dos abençados, suas habilidades são limitadas. Nós já temos o modo de controlar esse poder. O poder de petrificação é além da sua imaginação. Então, enquanto você desculpe em um passado patrificado, nós passamos para o futuro da humanidade na Isle dos Alchemistas. Você é bem-vindo para vir à isla e ver a nossa triunfação primeiro. Ou, talvez, você faça um esforço difícil para nos impedir. Talvez a estatua de saintes pode te ajudar. Em qualquer caso, boa sorte. Estar contra a evolução deve ser exaustante. Não se lembrar que desmoralize. Tenha sua cabeça, papá, e eu te vejo em breve. Ninguém pode dizer que Simon Marnas, líder dos Alchemistas, não é hospitável. Esse daqui é um dos diálogos mais importantes do jogo, tá ligado? Porque ele explica muita coisa. Por exemplo, o dinheiro do jogo ali, né? Que a gente usa para o pá de nível, eram pessoas, né? São a essência de pessoas, então... É, é uma das explicações-chave do jogo, né? Então é muito bom esse diálogo. Cargo... 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 Agora o Pinóquio Dark tá completo. Cabelinho, mano. Cabelinho nice. Falar em cabelinho, eu gostei bastante do jeito que se comporta o cabelo aqui. Pode ser que seja automático, né? Mas alguns jogos antes, eles tinham aquele sistema tipo The Witcher, Tomb Raider. Você escolhia nos gráficos, né? De um jeito separado. É que aqui a minha resolução do meu monitor é 1360, né? Então fica meio estranho um pouco ainda. Mas mesmo assim, caraca. Muito da hora o jeito que se comporta o cabelo aqui. Gosto bastante. E é, mudou bastante, né? Se for comparar com aquele estilo que ele começou o game e agora. Realmente. Pinóquio Dark, mano. Pinóquio ou Sombrio. Aí. Ah, abre a fase 4 mesmo? Eu não... Não mexendo nada na fase 3. Ah,issen que isso é interessante. É só para o número de upgrade. Ah, sobre a fase 4. Ah, é só para o número de upgrade. E aí E aí E aí E aí E aí Caraca Caraca voou um pouco longe mano Gostei tá E aí O que é louco Caraca Na moral né Acho que eu vou upar essa daqui hein Muito bruto mano Muito bruto cara Isso aí é louco Aqui dava pra fazer algumas coisas né O que dava pra fazer Eu acho que o cabo que combina mais Assim Seria esse daqui né Só que aí Eu ia desfazer minha arma principal Que é essa Assim Esse daqui Vai ficar 29 Aí esse daqui Vai ficar com esse cabo né Também é muito bom na real A esquerda desse cabo aqui era como não? Não tem Pode escrever Só que esse daqui Sem tá upado Já tá dando maior dano mano O carregado principalmente Ó Quase 600 de dano Se eu comparar com o carregado Esse daqui que tá upado Mais 8 Dá 850 De qualquer forma De qualquer forma eu vou upar ela Aproveitar que eu tô com bastante grana Na real eu tava andando com 27k Isso aí é louco Dá pra deixar ela até mais 6 Eu quero mais 2 pedras da lua minguante Pra mim upar essa daqui mais 9 Mais 6 Mais 6 Mais 8 É o que eu vou fazer uma parada diferente Deixa eu ver Vou pegar esse daqui Colocar um punho nada a ver E deixar só pro estilo mesmo tá ligado Vou melhorar A escala dele Colocar uma manivela de técnica Já que eu tenho Vai ficar sem técnica Essa escala Ela influencia Só que Não tanto assim Tá ligado No geral Só de usar esse punho Vai ser um dano maior Do mesmo jeito Então Sei lá Influencia até certo ponto Assim fica estiloso pra caraca Isso aí é louco É Dá um dano decente Do mesmo jeito Esse punho aqui Ele é da hora Porque tipo Depois que você dá um golpe Você consegue ficar apertando O golpe forte Só que Como eu não tenho muita estamina Então não dá pra explorar Muitas vezes Ok Mas um time Vou pegar Um Coat A Uma Veja Uma É apenas lógica! Lembre-se agora... Minha Adelina. Minha Adelina. Minha Adelina. Minha Adelina. Minha Adelina. Vem. Vindo demais, né? Não! Não! Meu Deus! Eu morri, mano. Quase de primeira. Cacete! Morri faltando um pouquinho de vida. Aí é triste, velho. Eu nem vi na real. Eu entrei lá todo louco também, né? Olha como eu tô. Tô pesando 24%. Dá pra mim não tá usando alguma defesinha. Ou então pelo menos colocar esse daqui, cadê? Técnica mais quatro. Acho que dá pra mim colocar um básico, velho. Que é 29. Eu vi que era boss ali, nem pra me preparar um pouco melhor, né? É uma beleza também. Tá suave. E aí 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 Caraca! 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 O que é isso? Abertura 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 o cacete não bate mais aí tá bom oi 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 a arma mano ai 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 oi Eric que esse jogo é muito satisfatório Pinocchio Dark mano se Liga o estilo do cara aí não tem como não mano bom mano geral é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo até a próxima é nosso